Nós vamos precisar de um e-pontinho, nós vamos precisar de um sabão líquido, nós vamos precisar de um leite, nós vamos precisar de um prato, é para o que eu amo o leite do prato. Vamos precisar de um e-pontinho, nós vamos precisar de um e-pontinho. Já se mexeu? Essa foi a nossa experiência, espero que tenham gostado.